Eu tenho a satisfação de conversar com Carla, professora. Ela que se tornou uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho um grande respeito. Bom dia, minha amiga. Satisfação. Bom dia, Ivan. É um prazer tê-lo aqui em minha casa. E você que está aí do outro lado também, bom dia pra você. E é um prazer também estar aqui presente na nossa entrevista. Pra gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora falasse quem é a Carla, professora, como pessoa. Carla é uma pessoa que tem muita fé em Deus e muito temor a Deus. E ela é uma pessoa muito sincera e muito humilde. E a Carla, profissional? Carla, profissional, é uma pessoa responsável, dedicada, inovadora e uma pessoa determinada e muito autêntica no que faz. De quem foi que partiu essa ideia de você entrar pra política? Ivan, eu procurei o doutor Fabrício e pedi ele para me filiar no partido devido gostar da política e também devido eu querer ser candidata à vereadora. Ele me deu essa oportunidade, me filiou e hoje eu sou candidata. Como é que você vê a política local, a política de Caraí? A política é da seguinte forma. Eu vou basear na lei. A lei, né, ela se identifica com os pilares e suas dimensões. As dimensões, ela orienta os caminhos da democracia. A democracia, ela deixa claro os direitos e deveres do cidadão. E aí, o que é que acontece? O cidadão, sabendo seus direitos e seus deveres, os representantes do povo, aí entram os representantes do povo, que irão desenvolver projetos, né, implementar projetos e dar continuidade, né, projetos que irão fazer diferença na vida das pessoas. Existe alguma área que você vai trabalhar mais, que você vai levantar a bandeira? Ô, Ivan, o representante do povo, ele tem que ser polivalente, está preparado para desempenhar projetos em diversas áreas, de forma a atender as necessidades locais. Porque eu acho da seguinte forma, como que eu vou falar, eu vou levantar a bandeira em determinada área, mas eu não vou ser vereadora, eu não estou aqui colocando minha bandeira para ser vereadora só de uma determinada área. Eu tenho que estar preparada para atuar... Para todas as áreas, né, saúde, educação... Justamente, em todas as áreas, saúde, educação, meio ambiente, né, é isso aí que é importante. Hoje tem alguém da Câmara Municipal que represente essa área que a senhora acabou de falar? Ivan, aí que está o problema. Eu sou uma pessoa que eu acabei de falar lá, né, que eu sou uma pessoa muito sincera. E vou deixar claro para você, ouvinte, né, que está aí agora do outro lado assistindo, que é complexa essa resposta para mim, por quê? Se eu falar para vocês que nesses quatro anos eu visitei a Câmara, eu não visitei. Se eu falar para vocês que eu procurei ver os projetos que foram desenvolvidos na Câmara, implementados, eu não procurei. Se eu falar para vocês que eu fui lá, estudei, li a lei orgânica do município, que é, entre aspas, a Constituição do município, né, que tem que andar de mãos dadas com a lei, com a Constituição Federal. Eu não estudei, não vi a lei, não vi se teve emendas. Então, eu não posso falar com precisão, né, como que é, como que foi desenvolvida essas áreas dentro da Câmara. Porque a pessoa tem que estar por dentro da realidade da Câmara, tem que visitar mais a Câmara, procurar a lei orgânica, ler mais, estudar mais, ver os projetos que estão sendo desenvolvidos, implementados. E isto, infelizmente, eu não fiz. Então, deixou a desejar da minha parte essa visita na Câmara. Porque, na verdade, você fala assim, você não mora na cidade de Caraí? Sim, moro, na sede. Eu sei o que está acontecendo aqui. Mas e os distritos que eu não fui? Eu não sei das outras localidades. Então, eu não vou falar uma coisa que eu não tenho certeza. Porque uma coisa depende da outra. Então, é muito importante a gente estar acompanhando o trabalho da Câmara, visitando, estar por dentro da lei orgânica, estar por dentro dos projetos a serem implementados, estar por dentro das emendas. Eu acho tudo isso muito importante. Carla, você é candidata a vereadora por qual partido? Eu sou pelo PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Inclusive, eu dei uma analisada, uma estudada levemente nesse partido. Ele foi criado em 1990, foi fundado em 1994 e teve seu registro definitivo. Porque teve outros registros. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Mas definitivo em 1997. Carla, eu gostaria que a senhora passasse sua mensagem final para os ouvintes e telespectadores que estão acompanhando a nossa entrevista. Olha, gente, vocês que estão aí do outro lado, que são eleitores, seu voto é a sua voz. Use com sabedoria. Não venda, não comercializa, não troca o seu voto. Sabe por quê? Quando vocês fazem isso, vendem o voto, comercializam o voto, trocam o voto, vocês estão dizendo não para o sucesso da cidade. Porque uma minoria não deixa a cidade andar. Por quê? Complica o sucesso da nossa cidade, o desenvolvimento. Seja autêntica no voto. Analisa os candidatos. Vê o perfil dos candidatos. Estude vocês que estão aí assistindo agora o que é ser vereador. Não vai por favores, não. Porque ser vereador é muito mais do que ocupar uma cadeira na Câmara. Porque é a vida de quantos habitantes dessa cidade que está na mão de minoria na Câmara. São 11 vereadores. E nós temos aí 70 e poucos candidatos. Então, sejam eleitores conscientes. Porque, a partir do momento que vocês fizerem isso, as coisas irão melhorar mais do que vocês desejam. Valeu, minha amiga, pela participação. Eu agradeço, Ivan, por essa oportunidade. Agradeço você que está do outro lado, ouvindo também. E peço a vocês que me dêem um voto de confiança. Meu número é 28666. Sou do PRTB. E vote também, doutor Fabrício, 15. Contamos com o apoio de vocês. Um abraço para todos vocês. Foi um prazer estar aqui nesse momento com vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. E um abraço, Ivan, também em você. E muito obrigado por essa oportunidade. Para você que nos assiste, bom dia.